Aê, aê, dá licença, dá licença que eu tô chegando, dá licença Diretamente lá da puta Arialand, é o DJ GHC E aí DJ TJ, vagabundo dos bons Tem que respeitar Ela tá me dando mole, a mãe atentou Não vou perdoar, vou comer ela no bailão Atrás da equipe, é só porradão É só porradão, só porradão no bucetão É só porradão, só porradão no bucetão Ou na vinha aqui da serra, ou na vinha do serrão É só porradão, só porradão no bucetão Parra na vinha do PPG, que faz um boquete bom É só porradão, só porradão no pepecão É só porradão, só porradão no bucetão É só porradão, só porradão, só porradão Especialmente para a novinha que faz um boquete Especialmente pras novinha que faz um banquete, bro É só porradão, só porradão, só porradão Que piranha gostosa se amarra e soropim Que piranha gostosa se amarra e soropim Sempre que eu vou comer ela, ela leva uma amiga Ai que maravilha, numa boceta eu boto a piroca, não tá boceteu passar Ai que maravilha, numa boceta eu boto a piroca, não tá boceteu passar Ai que maravilha, numa boceta eu boto a piroca, não tá boceteu passar